Se você quer ganhar dinheiro costurando poucas horas por dia, fica até o final que esse vídeo tá cheio de ideias. Olá, tudo bem com você? Eu sou a Steph, fundadora e apresentadora desse lindo canal Ateliês TSL. Se você caiu nesse canal de paraquedas, eu te ajudo a trilhar o mundo da costura de uma forma simples e descomplicada pra você evoluir na costura. Então deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. O mundo da costura vem evoluindo cada dia mais. As ferramentas ficam mais fáceis de usar, as máquinas ficam mais modernas e com toda essa evolução, costurar fica cada vez mais divertido e rápido. Ganhar dinheiro com costura ficou sendo, com o passar do tempo, consequência por saber costurar. Atualmente, a costura vem crescendo bastante e é claro que várias pessoas vêm aderindo a costura como uma forma de ganhar dinheiro. Seja fazendo costuras pequenas com agulha de mão ou também fazendo grandes confecções na máquina de costura. E com esse grande crescimento, o mercado também vem se adaptando e vários braços da costura vêm ganhando seu espaço. Você que é costureira, costureiro, iniciante, quer começar a costurar agora, não sabe por onde começar, te convido a conhecer o nosso site jornadadacostureira.com. Lá você vai encontrar diversos cursos e, claro, todos eles são ministrados com uma linguagem simples para que você que é iniciante ou não sabe costurar ainda, consegue entender. Então, chega naqueles cursos onde a linguagem é muito técnica e o custo é, ó, lá em cima. Todos os cursos do Jornada da Costureira cabem no seu bolso. E o melhor, toda semana tem um curso novo com desconto. Então, corre lá para o Jornada da Costureira que eu tenho certeza que você vai adorar. No momento, o ramo mais conhecido para ganhar dinheiro é trabalhar em fábricas de costura. Mas será que só existe esse braço? Já te adianto que não mesmo. Vertentes, ramificações, derivados, são muitos nomes do que eu apelidei carinhosamente de braços da costura. E eu listei três tópicos mais rentáveis do mundo da costura. Que você pode ganhar dinheiro apenas com a sua máquina de costura. Para você que já está no ramo da modelagem ou quer começar já para ganhar dinheiro, pega seu caderno de costura, caneta e anota tudinho. Porque eu tenho certeza que daqui para frente é só decolar e ganhar dinheiro. Então, para você que já está no mundo da modelagem ou que quer começar na modelagem, você pode costurar uniformes, uniformes para empresa, uniformes para escola, uniformes para eventos, enfim, uniformes no âmbito geral. Também dentro desse tópico a gente tem a moda fitness. Então, você pode costurar bermuda, short, calça, legging. Pode costurar camisa, camiseta, blusa. Tudo na moda fitness. Você pode costurar também e também faz parte do tópico modelagem. Também temos a moda social, né? Ou o estilo social. Nesse tópico a gente pode colocar calça social, camisa social, roupas puxado para aquela alfaiataria, blazer, casaquinho, colete. Então, gravatas também, né? Que é um acessório mais social. Gravatas também, saias, saiotes. Enfim, você pode também costurar mais puxado ali para a moda social. Aí, nesse tópico de modelagem, você pode costurar o que você preferir. Esses três são os mais rentáveis que eu pesquisei hoje. Podemos também falar sobre os consertos. Então, sobre os consertos, assim, tem uma lista infinita de coisas para a gente ganhar dinheiro com conserto. Mas os mais rentáveis quais são? Trocar zíper. Então, todo mundo tem alguém aí, vizinho, família, que precisa trocar o zíper de uma calça, de uma blusa, de uma mochila. Então, é interessante que você pegue zíper por metro, vários cursores, e já deixa ali como se fosse um estoque, para você já costurar o zíper e já saber como cobrar. Se você não sabe como cobrar a partir de uma peça, saber como cobrar uma peça, eu já tenho um vídeo aqui no canal detalhado para você. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você ir lá conferir. Fazer barra também é algo muito rentável. Todo dia vai ter alguém falando para você fazer a barra de uma camisa, fazer a barra de uma saia, a barra de uma calça. Ah, está muito curta, está muito longa. Então, fazer barra também é um tópico bem rentável. Fazer pence. Sim, fazer pence. Por mais que seja, assim, algo quase que passa despercebido, não é? Fazer pence também rende muito. Por quê? Porque toda hora tem alguém falando que a calça está muito apertada, Ai, a calça está muito afogada. Ai, faz uma pence aqui porque eu preciso que essa calça... Eu não posso usar cinto, eu quero usar calça sem cinto. Ou eu quero usar saia sem cinto. Ai, eu não gosto de elástico para fazer essa regulagem, eu gosto mais de pence. Então, sempre vai ter alguém falando que é para você fazer uma pence. E esse tópico é bem rentável. Trocar botão. Trocar botão é um tópico também bem rentável que você pode pegar e pode começar a trocar botões. Até mesmo com uma agulha de mão você consegue trocar botão. Se você não tem tantos botões variados aí, não tem problema. Você pode pegar, comprar botões de cores mais neutras. Tipo branco, azul, preto. Botões transparentes também é uma ótima ideia. Se a cliente vir para você falar, ai, troca esse botão aqui. Ai, é um botão revestido dourado. Você não tem. Mas você pode conseguir. Ou você pode falar o seguinte, ó. Posso trocar aqui rapidinho para você. Para você não ficar sem usar a blusa ou a roupa. Mas, se você quiser, eu posso trocar todos os botões por botões da cor dourada. Ou botões da cor transparente. Ai, eu posso trocar. E é nesse tópico, nesse negocinho, que você pode ganhar um pouco mais de dinheiro. Porque as costureiras aqui da minha cidade, ela cobra por botão. Então, se você é para trocar um botão, é um botão e a mão de obra é para trocar aquele botão. Se são dois botões, então a gente vai fazer botão mais mão de obra vezes dois. Se é uma pence, a gente não vai cobrar pela peça. A gente vai cobrar pela pence. Porque é a pence que a gente está fazendo. Então, fica a dica para você, quando quiser começar a ganhar dinheiro com costura. Já, em vez de ter aquela visão de... Ai, eu preciso fazer aquela roupa. Então, ai, é uma calça? É. Então, eu vou cobrar cinco reais aqui na calça. Não. É cinco reais pela pence. E, assim, chutando baixo, tá? Porque tem costureiras que eu já vi que cobra quinze reais fazer uma pence. Tá? Porque é sob medida, porque precisa disso, daquilo. Então, assim, o valor da peça vai de acordo com a sua cidade, com a sua região. E, claro, com o seu tempo. O seu tempo é valioso. Então, presta bem atenção nisso. O seu tempo é muito valioso. E a pessoa precisa saber disso. E também temos costura criativa. A costura criativa, também, você pode fazer uma infinidade de coisas. Mas eu listei quatro coisinhas aqui que você pode fazer. Hoje, agora, na costura criativa, com os seus retalhos, com os tecidos que você tem aí do outro lado, agora. Bolsas. As bolsas são, realmente, algo que você pode fazer. E você pode, já, também, em vez de fazer uma bolsa simples, né? E se você não tem muitos acessórios aí do outro lado, não tem botões, fitas, cordões... Ai, Esté, eu não tenho tanta coisa assim. Eu tô começando agora, mas eu quero ganhar dinheiro com costura. O que que eu posso fazer? Invista em linhas. Sim, porque linha você vai precisar pra costurar. Então, invista em linhas. Você pode fazer um matelassê decorado, um bordado com um ponto decorativo. Enfim, use e abuse das linhas e dos pontos da sua máquina e do seu ateliê. Sacolas, sim. Não bolsas, nem mochilas. Sacolas. Sacolas tipo eco bag. Aqui no canal eu já fiz uma e eu posso deixar aqui no card aqui pra vocês. Aqui ou aqui, não lembro, acho que é aqui ou é aqui. No card pra vocês, pra você ver como que eu faço. E você também pode fazer a sua aí do outro lado. Mochilas. Também mochilas. É uma ótima ideia pra você fazer. As mochilas saem mais no volta às aulas, tá? Volta às aulas, assim, é mais comum sair mochilas, né? É mais comum você vender e mais comum ganhar dinheiro com mochilas. Mas você pode fazer também aí mochilas na costura criativa, puxada pra jogo de videogame. Pode fazer mochilas puxada pra animais, puxado pra profissões. Enfim, aí fica o seu critério. E também tem os acessórios da costura criativa, que são o quê? Kit cozinha, cama, mesa e banho, pantufa, bonecos. Começar a costurar, ver um nicho da costura pra você começar. A partir daí, você pode ampliar o seu leque, a sua esteira de produtos pra você começar a ganhar dinheiro ainda mais. Agora é um papo sério com você. Deixa seu like se você ainda não deixou. E deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Talvez no próximo vídeo, a sua dúvida pode aparecer aqui no canal. Me deixa aqui nos comentários o que você aprendeu no vídeo de hoje. Se esse vídeo foi útil pra você. Deixa muito like no vídeo. E claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no botãozinho vermelho pra fazer parte dessa família que só vem crescendo. Muito obrigada pela sua presença. Se você quer continuar aprendendo sobre o mundo da costura, separei aqui ao lado dois vídeos que podem te ser útil. E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no botãozinho pra você fazer parte do nosso canal. E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal.